Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. O vídeo de hoje vai ser bem simples, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente consegue utilizar aquela ferramenta nova que tem lá no Facebook, tá? O Buzini Switch. Eu acho que é assim que se pronuncia, meu. Eu não sou muito fluente no inglês, não. Mas dá pra entender. Bom, ele é bem legal de ser usado, tá? Tem muita gente aí que não conhece ainda e não utiliza. E com ele vocês conseguem programar fotos lá no Instagram de vocês, tá? Ao mesmo tempo no Instagram e no Facebook. Então, bora lá pra telinha do meu computador agora. Vem comigo. Bom, gente, eu vou estar utilizando aqui o Facebook da minha mãe, tá? Peguei emprestado com ela aqui porque o dela ainda não tá ativado aqui do lado essa nova ferramenta. Então eu quero mostrar pra vocês esse passo a passo desde o início pra quem não tá ativado ainda e não tá funcionando, tá ok? É bem simplesinho, tá? A gente vai vir aqui, ó, em Páginas, tá? Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é criar uma nova página lá que vai ser onde vocês vão poder postar lá pelo Instagram de vocês, tá? Vamos vir aqui em Criar Nova Página. Como é o Face da minha mãe, vou botar aqui o nome dela. Categoria. Vocês têm que colocar, escolher uma categoria ali que é obrigatória, um campo obrigatório. E ali a descrição sobre o que é o Instagram de vocês, tá? Vou colocar qualquer coisa aqui, só pra poder ter. Aí vocês vão vir aqui, ó, Criar Página. E por aqui vocês já vão ter uma ideia de como é que tá ela, tá vendo? O nome dela aqui e embaixo o estilo que seria o do Instagram de vocês, tá? Clica aqui em Criar Página. O Facebook, ele tá criando essa página. E aqui vocês vão começar a produzir, a postar as fotos do Instagram, tá ok? Bom, aqui, ó, adicionar foto do perfil. A gente pode adicionar uma foto aqui no nosso perfil e uma capa, tá? Que seria essas duas partes aqui. Vamos botar uma foto qualquer aqui. Abrir essa imagem mesmo. Tá? É uma ser a capinha ali. E uma foto aqui pra essa capa aqui, comprida, tá? Teria que você colocar, se vocês querem que não corte nada, fazer o negócio mais certinho, mais direitinho ali. Mas eu só tô fazendo aqui só pra ser bem rapidinho mesmo, tá ok? Vou colocar essa imagem mesmo e vamos salvar. E já vai vir pra cá, ó. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Vamos vincular essa página com algum Instagram dela lá, tá ok? Vamos vir aqui embaixo, ó, Configurações, tá? Vamos descer mais um pouquinho, vim aqui em Instagram. E aqui, ó, que ele vai mandar conectar a sua conta. Se você não fizer isso, você não vai conseguir usar o Business Suite aqui do Facebook. E postar as fotos que você quer programada lá no Instagram da sua conta, tá? Vamos conectar agora, tá? Aí aqui vocês vão vincular a conta. A conta dela já tava aqui programada direitinho, tá? Vou continuar com a conta dela aqui, Vera Rodrigues. Se não for a conta de vocês não aparecer ali, vocês tiverem mais de uma, é só trocar a conta ali, tá beleza? Bom, já tá aqui tudo certinho, vinculado, tá? Pode acontecer isso aqui com vocês, gente. Aqui é a página inicial aqui do meu Business Suite, tá? Então o que teria que aparecer aqui pra mim? Uma ferramenta aqui de criar Stories, né? Criar publicações lá no Instagram. Só que não tá aparecendo nem aqui do lado, tá? E nem aqui. E o que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui, ó. Vou deixar esse link aí pra vocês, tá? Eu tenho a pesquisada, eu vi essas coisas que poderiam acontecer. E poderia dar esse probleminha aqui. Não sei se seria um erro, tá? Ou seria como ser a primeira publicação, tá ok? Então, já que não apareceu aqui pra mim, o que a gente vai solucionar esse problema aqui? Vamos clicar, tá? E o que eu fiz? Ó, vou fechar aqui de novo, ó. Eu abri uma página nova, tá? Eu vou cobrar esse link aqui que eu vou deixar pra vocês aí no link da descrição, caso de vocês aconteça isso. Tá? É só clicar e mandar seguir que ele vai aparecer. Aqui, ó. Agora sim apareceu, ó. Aqui eu vou começar a criar minha publicação lá no Instagram da minha mãe, tá ok? Tá vendo aqui, ó? É a publicação dela. Teria que aparecer isso aqui pra mim nessa página inicial aqui. Mas como não apareceu, a gente vai vir direto pra esse link aqui que eu vou deixar pra vocês aí. E aqui sim que a gente vai começar a criar nossas publicações programadas. Ou então vocês podem também programar, clicar, é... Vocês também podem postar na hora, tá? Ao mesmo tempo. E aqui sim, ó. Vamos criar a publicação ou criar o Stories, né? Que é aquele compridinho que fica lá em cima, tá? Vamos criar aqui uma publicação. Vou fazer uma publicação qualquer aqui. Só vim aqui criar publicação, tá? E aqui, ó. Tá vendo? Ele começa a te mostrar. É... Já dá algumas... É... Algumas... Algumas... Algumas ali mostrando pra que serve cada coisa aqui, tá? Aqui seria pra vocês adicionarem hashtags. Aquelas coisas tudo que a gente tem que colocar lá no nosso Instagram. Ah, gente. Olha só. Isso aqui é muito importante ter acontecido, tá? Lá no início eu conectei ele com o Instagram. Só que a conta da minha mãe não é uma conta profissional. Então, começar a fazer aqui pelo Budian Switch aqui, tá? A gente tem que conectar essa conta, mas só que a conta dela tem que ser uma conta profissional. Como é que a gente faz isso, tá? Como é que a gente muda, tá? Bom, vou mostrar pra vocês aqui a conta dela. Essa aqui é um Instagram. É uma conta pessoal. Uma conta normal. A gente vai vir aqui na imagenzinha. Eu tô pelo computador, tá, galera? Vou clicar aqui na imagem dela. Vou vir aqui em configurações, tá? E aqui, ó. Mudar para a conta profissional. Não é muito diferente do celular, não, tá? Eu acredito que sejam os três tracinhos que tem aqui do lado. Vocês vão clicar ali, vão em configurações. E vocês vão achar essa mesma aba que tá vendo aqui, tá? Então, aqui, ó. Vamos mudar para a conta profissional. Clicou ali, tá? Vou botar aqui criador de conteúdo. Vocês veem, escolhem direitinho qual de vocês aí. E vamos avançando aqui, ó. Até mostrar tudo certinho isso aqui. Mostrar a categoria do perfil. Eu quero que mostre a categoria do meu perfil, tá? Vai ser... Vou botar aqui produto e serviço. Concluir. Tô jogando qualquer coisa ali, mas vocês têm que escolher direitinho de vocês, tá ok? Pronto. Já tá gerado aqui. Você tá falando que minha conta é uma criadora de conteúdo do Instagram. E eu vou concluir agora aqui no final. Concluir. Agora sim, eu vou começar... Tá vendo aqui, ó. Mudar para a conta pessoal. Se vocês quiserem voltar para a conta pessoal, vocês só clicar ali e fazer todo o processo de novo, tá? Aqui vai ser minha conta aqui já profissional. Vamos voltar lá. Ver se eu consigo agora conectar aqui. Vamos conectar o Instagram. Vamos analisar aqui. Tá? Vamos continuar. Continuar. E vamos confirmar aqui a nossa conexão, tá? Agora ele tá analisando para ver se é você direitinho, se tá batendo tudo certinho, senha, e-mail e tudo, tá? Tá falando que foi confirmado. Agora sim eu vou começar a usar o Business Suite aqui do Facebook. Agora sim. Tá vendo que ela tá habilitando, tá aparecendo a imagem aqui para mim? Então eu quero aqui, gente, ó. O que vocês vão fazer? Eu quero publicar ao mesmo tempo no Facebook, tá? E no Instagram. Tá ok? Aqui a gente vai digitar um texto. Vou digitar um texto qualquer. Vocês podem também botar aqui uns emoldizinhos, ó. Tá? Onde vocês se posicionarem certinho. E aqui onde eu te falei, tá? As hashtags são muito importantes para poder vocês, o pessoal encontrar vocês, tá? Eu posso botar aqui para pesquisar. Aí já vai aparecer para mim aqui, ó, gatos, ó, tá vendo? 4.700, 4.700.000 publicações aqui, ó. Aí vocês vão clicando aqui do lado, ó. Acho que é isso, né? 4.000.000 aqui, eu acho que é isso. E vão clicando aqui do lado, ela vai adicionando lá, ó. Adicionar agora, tá vendo? Já adicionou aqui. Se vocês queriam criar uma hashtag sua também, pode botar aqui, ó, o nome dela. Vai ter que botar uma hashtag na frente primeiro, é claro, né? Hashtag. Vou botar aí, vou mostrar que pode colocar, tá? E bota aí quantas vocês quiserem. Eu sugiro não colocar muita, não. Bota as mais procuradas que o pessoal já vai achar vocês, tá? E aqui que a gente vai adicionar, ó, tá vendo? Eu vou adicionar uma foto ou posso adicionar um vídeo. No caso, eu vou adicionar uma foto. Eu fiz uma fotinha aqui qualquer aqui rapidinho. Aqui no Canva, tá? Vocês querendo aprender mais sobre Canva também, eu vou deixar no link aí da descrição um curso que tem sobre Canva. Tá um preço bem promocional e bem legal, tá? Dá uma olhada lá só de curiosidade, tá? Uma passada e ver como é que é, tá? Bom, fiz isso. Ele aqui vai te mostrar uma prévia, ó, tá vendo? De como é que vai ficar, ó, no Facebook. E aqui, ó, vocês clicando aqui do lado, ele vai te mostrar uma prévia como é que fica no Instagram. Vocês podem publicar direto, tá? Eu vou publicar agora, nesse exato momento. Ou eu vou programar. Bom, como vocês sabem, eu tenho um horário de pico no Instagram, tá? Vou deixar pra vocês aí abaixo os horários certinhos que vocês postarem no Instagram. Que são os horários de pico que o pessoal visualiza mais. E é melhor pra vocês, tá? Vocês podem vir aqui nessa setinha do lado, tá? Eu vou programar a publicação. Ó, no caso aqui, ó, o dia de hoje, tá? Dia 25, tá? Aí eu vou programar aqui pra meio-dia, 00. E vou botar aqui do lado, ó, o PM, tá? Eu só apertei o P e ele já foi direto pro PM ali. E aqui eu já posso programar ela. Agora vocês vendo aqui, ó, eu posso programar durante vários dias, gente. Aí é bom isso vocês programarem, porque às vezes vocês têm alguma tarefa amanhã pra fazer, não vai dar tempo. Vocês programam direitinho o dia de hoje, o dia de amanhã e por aí vai. Dá pra programar pra vários dias, tá ok? Vem aqui, ó, clica em salvar, tá? E no finaliza aqui, ó, programar publicação. Pronto. A minha publicação já está programada pra hoje, meio-dia. Parecia aquele postzinho que eu fiz ali, tá? Tanto no Facebook como no Instagram. E no Stories é a mesma coisa, galera. Vocês vão vir aqui, ó, clica em Stories, tá? Eu venho aqui, ó, criar Stories. E aqui, ó, eu vou adicionar uma mídia. Aí eu adiciono uma mídia que eu quero lá. No caso, teria que ser certinha lá no tamanho dele, dos Stories, tá? Pra não cortar, não ter corte. Eu vou colocar essa aqui mesmo. Vou mandar abrir. Aqui ele fala agora que você pode adicionar até 10 fotos e vídeos no seu Story por vez, tá? Uma vez só você deixar lá programado. Ou então programa no mesmo horário, tá ok? Aqui, ó, ele tá mostrando como é que vai ficar no Facebook, tá? E aqui no Instagram. Tá vendo como é que vai ter o corte? Isso porque eu não fiz no tamanho certinho. Mas é só vocês fazerem certinho lá pelo Canva, ou então pelo Photoshop, tá? Sem problema nenhum. E aqui se vocês quiserem... Ah, não, não é essa foto aqui não. Vocês só apertar essa lixeirinha aqui que ele vai excluir aquela imagem ali. Tá ok? Deixa eu botar de novo aqui. Aqui vocês podem também adicionar texto na sua arte ali, ó. Aqui vocês escolhem a fonte. Bem legal, tá? Aqui, ó, adicionar texto. Vocês posicionam onde vocês vão colocar ali, ó. Vocês vão escolher a cor. Clica aqui, ó. Escolhe a cor que vocês querem pro texto, tá? E posiciona onde vai ficar. Tá bom? Aqui a gente pode adicionar também figurinhas. Olha que legal, ó. Vocês podem adicionar figurinhas, ó. Depois que tiver tudo certinho, é só vir aqui e compartilhar nos stories agora. Ou vocês também podem programar o seu story. Eu quero que saia no mesmo horário que eu fiz a postagem lá de 10 horas, que é o meu post, tá? Feito isso, colocou o texto, colocou o figurinho que vocês querem ali ou não. Vem aqui em aplicar, tá? Aplicou. Ele vai carregar, vai salvar essa préviazinha que vocês fizeram ali. E aqui ele vai te mostrar como é que vai ficar no Face e no Instagram, tá? No Face é aqui, ó. Vamos lá pra página inicial. É aqui onde vai aparecer, ó. Nessa parte aqui dos seus stories, tá? No caso, vamos voltar lá. E vamos compartilhar agora. Eu vou mostrar agora pra vocês lá no Instagram dela como é que ficou. Compartilhar agora. Aqui, ó. Tá vendo? O textinho que a gente criou e o gatinho que a gente colocou ali. Gente, isso aqui é muito legal pra vocês aprender aí, a mexer. Eu não sei se vocês já conheciam esse Business Suite aí do nosso Instagram, tá? Do nosso Facebook que a gente pode publicar lá pra poder botar aqui. Bom, vamos supor que vocês querem publicar de novo e não sabem aonde que vai entrar, tá, galera? Aqui ele vai mostrar pra vocês, ó, as suas páginas que vocês criaram, tá? Vocês podem administrar várias páginas também, o que eu faço lá no meu, tá? Ou pode entrar por aqui, tá? Geralmente eu venho por aqui. Aqui vocês vão clicar aqui nesses três pontinhos e vai aparecer todos os Instagrams que vocês organizam, que vocês mexem ali, tá? Aí clica nele, vai vir aqui de novo. Clicou aqui, ó, Business Suite. E vamos aqui começar a criar nossas publicações. Aqui ele já mostra pra vocês, ó, as publicações que você acabou de fazer, tá? Aqui as programadas, tá? Vocês querendo excluir. Vocês podem também excluir, tá? Clica aqui em cima, ó, não fiz errado lá, não é isso que eu queria fazer. Ou então editar lá, dá tempo. Vocês vão vir aqui, ó, clicou em cima, tá? Clica aqui nesses três pontinhos e vai editar a sua publicação. Então, vocês conseguem botar a hashtag, editar o texto e por aí vai, tá ok? Vou vir aqui salvar de novo. Já tá salvo lá, certinho. E tá programando ainda pra aquele horário postar lá no Instagram dela, tá? Bom, gente, é isso aí. Eu não sei se vocês já conheciam esse Business Suite aí do Facebook. Eu utilizo muito ele pra mexer no meu Insta lá e nos outros que eu publico também. Deixa aí nos comentários se vocês já conheciam essa ferramenta. Se foi útil pra vocês esse vídeo. Se foi útil, compartilha aí com seus amigos. Não se esquece também de se inscrever aí no meu canal, tá? Pra dar uma força legal. Também curte também aí pra poder ajudar o meu vídeo a engajar, chegar mais pessoas aí, tá legal? Bom, eu espero que tenha ajudado vocês aí de coração. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho